Esse tempero vai ser uma mistura de temperos molhados, no caso o alho que estará fresco, com os temperos desidratados ou secos. Eu tenho aqui duas cabeças de alho que eu já descasquei e eu vou ralar esse alho. Eu quero que ele fique bem raladinho para poder incorporá-lo melhor aos outros ingredientes. Agora que eu já ralei todos os dentes de alho, vocês podem ver que está bem raladinho. Essa minha medida aqui é meia colher de chá. Eu vou adicionar quatro medidas dessa daqui de cebola em pó. Esta medida aqui é de meia colher de sopa. Eu vou adicionar uma medida dessa daqui de pimenta calabresa. Vou colocar inicialmente um fio de azeite generoso para ajudar a incorporar a minha mistura. O sal eu vou colocar também um pouco agora, mas na hora que você for usar o seu tempero, seja para refogar o feijão ou o arroz, ou mesmo para você fazer aquela marinada mais encorpada, esfregar em cima de alguma carne ou frango, por isso é que eu não gosto de colocar muito sal agora, ele ficará perfeito para fazer aquela camada de tempero. Vou colocar uma colher de chá, ou seja, duas medidas dessa daqui de sal. O sal vai entrar aqui até como um conservante deste tempero. Olha, eu vou incorporar tudo, que aí vai virar uma pasta, que vocês vão ver já já. Olha só como é que fica a minha mistura. Altamente aromática e perfumada. Agora você precisa pegar um vidro bem limpinho, e dê uma olhadinha no vídeo como esterilizar e dar vácuo em pote de vidro. Que eu ensino como você deve higienizar o seu pote. Essa mistura, o ideal é que você mantenha na geladeira e toda vez que você precisar usar o seu tempero, você retire da geladeira, use e volte novamente para a geladeira. E agora é cobrir com azeite. O azeite vai ser não só um meio para depois você poder pegar e ficar mais fácil, como também ele vai ajudar na conservação. Então, toda vez que você usar e sentir que a quantidade, o volume de azeite baixar, é só você completar novamente. Vou colocar um pouco. Vou incorporar novamente aqui. E agora é só você cobrir com o azeite até que ele fique completamente submerso. Você vem com a tampa. E o seu temperinho está pronto. E aí E aí Obrigado.